Oi meninas, então meninas e meninos, hoje como vocês já viram aqui no título do vídeo nós vamos falar sobre bariátrica, então eu acho que é um vídeo mais específico para esse público, né, que está se preparando, que já fez a cirurgia, enfim. Dizem que se conselho fosse bom a gente não dava, né, a gente vendia, mas eu não vou vender conselhos aqui e na verdade nem vou considerar como se estivesse dando conselhos. Na verdade eu vou dizer aqui nesse vídeo 5 coisas que eu não fiz e que me ajudou muito após a cirurgia e que eu acho válido, né, acho que foi importante assim na minha experiência e por isso eu quero falar sobre essas coisas no vídeo. Antes de tudo, seja bem-vindo em dezembro, estou aqui com a árvore no fundo, né, porque começou aí hoje dia 1 de dezembro, o mês mais assim querido do ano e eu estou muito feliz porque é dezembro e hoje eu estou aqui com a amiguinha, então se vocês verem uma coisinha fofinha mecendo é a Belinha gostosa. Dá oi, dá oi para as meninas, Belinha. Então é isso, meninas, vamos lá. 5 coisas que eu não fiz, tá bom, e que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como que funcionam. Então quando eu estava me preparando para a cirurgia, a primeira coisa que eu pensava, né, e que eu acho que toda pessoa que está se preparando para fazer a cirurgia pensa é vou fazer uma despedida alimentar, comerei toda comida que houver neste mundo e vai ser uma loucura, né. Então eu pensava, eu pensava a respeito disso, eu pensava, eu vou no rodízio de pizza, né, e eu vou me panturrar de pizza, eu vou comer umas 50 fatias de pizza, né. Mas durante a minha preparação, o fato é que eu comecei a ponderar a respeito disso e eu cheguei à conclusão de que eu não iria fazer despedida alguma. Afinal de contas, é... a vida continua, né, a vida segue. Eu não vou poder comer 20 fatias de pizza, nunca mais, nem quero, né. Mas eu vou poder comer ainda pizza, então eu não preciso me desesperar e correr lá no rodízio para comer, eu, tá bom. E aí eu decidi que eu não iria fazer despedida alimentar e foi o que aconteceu, eu não fiz. É... muito pelo contrário, e aí eu vou falar a segunda coisa que eu fiz e que fica aí, hashtag, fica a dica, né. Foi ao contrário das despedidas alimentares, eu decidi fazer adaptações alimentares como se eu já fosse uma pessoa operada. Então, deixa eu explicar como é que isso funciona na teoria, na prática, né. Eu comecei a fazer com... faltando mais ou menos uns 15 dias para cirurgia, é... adaptações do tipo. Eu comecei a beber todo o meu líquido, eu começava a beber nos copinhos já de cafezinho, né, aquele copinho descartável pequeno. Para acostumar com essa sensação de ter que tomar apenas um golinho, né, de líquido. E eu ficava fazendo isso ao longo do dia. Era difícil às vezes, mas eu confesso que isso me ajudou muito. Começar a diminuir as porções de comida também. Inclusive, voltando na história lá da despedida alimentar, uma das razões pelas quais eu não quis fazer é justamente porque na conversa que eu tive com o anestesista, né, um pouco antes da cirurgia, dias antes, ele me recomendou que durante aquela semana pré-cirúrgica, eu diminuísse, né, alguns alimentos no meu dia a dia, né, que eu evitasse já comer certas coisas para que os órgãos, né, lá, tivessem mais preparados para a cirurgia. Então, eu acho até comum a preparação foi válido não fazer despedida alimentar. E aí, assim como também foi válido fazer a adaptação alimentar, que era diminuir as quantidades e fazer esse testezinho de ficar tomando, né, os líquidos, uma vez que os primeiros 15 dias é a dieta líquida. Então, começar a acostumar com aquele copinho pequeno foi uma coisa, assim, super bacana, que me ajudou pra caramba. E eu acho isso, assim, super válido. Até porque quando se fala de cirurgia bariátrica, pelo menos antes de operar, eu ouvia muitas pessoas falando assim, é... cuidado, olha lá, porque cirurgia bariátrica, tu opera o estômago, tu não opera aqui a tua mente. Então, não adianta, se tu ficar aí com a mente de gordo, tu não vai conseguir. E aquele blá 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 todo. Inclusive, pessoas que eram operadas e que, infelizmente, não tiveram tanto sucesso, porque tiveram reganho de peso. E elas falavam, é... comigo não deu certo porque eu operei o estômago, mas não operei a minha mente. Então, eu comecei a operar a minha mente antes da cirurgia, pra que depois as coisas elas fluíssem, né, com mais tranquilidade. E assim tem sido desde que me operei, né. Eu nunca vomitei nada que eu comi, eu nunca passei mal, eu nunca sofri nenhum entalo. E eu nunca fiquei também neurótica, olhando pra uma comida e desejando loucamente comer aquilo. E sofrendo por não poder comer. Porque eu fiz essa preparação aí mental, né, de forma bem intensa. E isso foi de grande ajuda, com certeza. E aí, como terceira dica, né, ou coisa que eu fiz, melhor dizendo, né, foi praticar a mastigação. Eu já falei isso num vídeo, né, anterior. E isso é uma das coisas, assim, mais essenciais nesse processo pós-cirúrgico. Porque quando você entrar na fase sólida, né, começar a comer alimentos sólidos, você vai precisar mastigar muito, justamente pra não ter problemas com entalo, passar mal, vomitar, enfim. E eu acho que o fato de ter praticado bem a mastigação é o que me ajudou a não ter nenhum desses problemas que eu já citei. Então, praticar a mastigação é algo que, se você puder começar a fazer agora, né, já que você, se alguém tiver aí se preparando, né, pra fazer essa cirurgia. Porque é algo que você tem que começar a fazer agora, praticar a mastigação. Porque ela, com certeza, vai te ajudar muito, assim como me ajudou e já ajudou tantas pessoas. E lembrando que, inclusive, é uma recomendação, né, dos médicos que você aprenda a mastigar, porque você vai precisar exercitar, né, essa questão aí da mastigação. Agora, deixa eu ver qual foi a quarta coisa, porque a pessoa tá com problema de memória, né, nada grave, mas, enfim. Ah, uma coisa aqui, muito boa. Eu não saí comprando roupas, e eu recomendo, não saia comprando roupas loucamente. Eu sei que falar isso pra uma mulher, principalmente, é cruel, né? Porque quando você começa a ver que você tá emagrecendo e que você pode entrar numa determinada loja e você vai encontrar roupa, né, tudo que você mais quer é sair comprando. Só que lembra, o processo de emagrecimento, ele é ali, contínuo, né? E você, a cada semana, vai tá com medidas diferentes no teu corpo. Então, se você sai comprando um monte de roupa, você vai perder, né, tudo isso. E é super chato. Óbvio que, se você tem dinheiro pra gastar, ok, né, você vai poder gastar e não vai te fazer falta. Mas, se esse não é o caso, como foi pra mim, eu evitei, né, ficar comprando, até porque, uma semana que eu comprei uma calça, eu só usei aquela calça duas vezes. E na semana seguinte, ela já tava bem folgada. Até porque eu perdi muito peso e numa velocidade muito grande. Então, eu acho essa parte aí de sair comprando roupa um vacilo, às vezes. Então, eu também tive o privilégio, né, de ter guardado todas as minhas antigas roupas, né, da época de magra. E de todo o processo depois de ir engordando, né, eu guardei tudo isso. Então, aos primeiros meses, eu realmente também não precisei comprar nada, porque eu tinha bastante roupa de numerações variadas. Então, a cada semana, eu ia pegando uma daquelas roupas, uma daquelas calças, principalmente, porque era o que eu tinha bastante guardado. E aí, isso me salvou, né. Mas, por exemplo, hoje, eu tô com o manequim 38, já indo pro 36. As calças 38, elas estão bem folgadas. Ainda dá pra usar, mas, tipo, eu poderia dar a louca e, ah, vou correr lá comprar uma calça também 36, porque eu acho que já me serve. E, ok, eu quero uma calça que fique perfeitamente ajustada ao meu corpo. Mas, eu tô segurando a onda e, quando essa questão do peso, né, e do número ficar estabilizada, aí sim, eu vou fazer a festa. As lojas que me aguardem, porque a pessoa vai gastar muito. Não sei como vai ser isso, mas a pessoa vai ter muitos vídeos de comprinhas, tá bom? Porque eu vou, com certeza, comprar bastante roupa. Mas, por enquanto, eu tô segurando a onda. E a última coisinha, que é que eu queria falar pra vocês... Tá, eu acho que eu não anotei qual que era a última coisinha. E nem lembro também qual que era. Ai, ai. A pessoa, ela ficou desmemorizada, gente. Mas, enfim. Eu não consigo lembrar agora qual que era a última coisinha que eu queria falar. Mas, eu acho que essas que eu falei, elas são dicas importantes, tá bom? E que me ajudaram pra caramba. Esse processo de emagrecimento, né, pós-bariátrica, ela é muito louca, é muito intenso. Então, assim, são tantas coisas, né, pra lidar, tantas coisas novas. E, enfim, eu tô aí num período ainda de reconhecimento, né, de mim mesmo, assim, da minha imagem, do que eu sou hoje. E é muito louco pensar, né, em quanta coisa mudou. E eu acho que o mais importante de tudo, né, nessas mudanças todas que ocorreram, foi a mudança interna, além da externa, que é assim gritante. Mas, a mudança interna e a mudança aqui dentro da minha mente, né. Hoje, eu tenho uma relação com a comida muito saudável, muito bacana. E eu fico muito feliz por isso. Então, acho que talvez a dica aí que eu poderia deixar, né, já que eu não lembro de qual era que eu tinha pensado, é essa preparação aí mental. Porque a gente vai operar o estômago e a mente, né, se ela não for mudada e continuar como era antes, vai ser muito difícil. Como eu já tenho visto, né, e conversado com pessoas que são operadas, e que reclamam justamente disso, né, que elas não se sentiam realmente preparadas psicologicamente. E olha que eu nem fiz um tratamento, né, psicológico pra isso. Então, a minha preparação, ela foi realmente muito pessoal. Eu busquei, né, isso dentro de mim mesma. E eu consegui resultados, os quais eu me orgulho muito e fico muito feliz. Então, eu só posso desejar sucesso, boa sorte e tudo de melhor pra você, né, que esteja aí se preparando, que está pensando em fazer a cirurgia. E dizer que o caminho, ele é como rapadura, né? É duro, mas é doce. Então, é isso aí. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!